Olá, amadinhos e amadinhas do meu querido YouTube! Hoje nós vamos compartilhar com vocês o replante desta linda planta chamada, conhecida por pata de elefante. Ela foi arrancada e tem mais ou menos uns 3 metros de tamanho. E ela vai ser replantada. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui mostrando a pata de elefante para o pessoal do YouTube e nós vamos acompanhar vocês fazendo o replante dela aqui, tudo bem? Ela tem mais ou menos uns 7, 8 anos. Então nós demos ela para a mamãe quando ela era ainda bebezinha. E agora ela já está bastante grande. Olha a profundidade que você vai enterrar essa batata. Até a pouquinho, até o máximo que assim. Até a base nada. 7 centímetros. É pouco. Vai ter que colocar uma estaca nele para a venta. Não cai não, né? Pelo que a gente pega a venta aqui. É, mas vai dar sombra aqui mesmo. Ok? A terra é bem arenosa. A pata é gosto de terrasinha, pata. De terra arenosa? A minha chaca é toda terra arenosa. Pronto, lá vai tudo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto